O ambiente inteligente é o espaço onde é usada a tecnologia. Por exemplo, sensores, atuadores, redes, câmeras e microfones. Essa tecnologia tem a capacidade de personalizar os nossos requisitos, ver comportamentos e aprender com base nas nossas interações com o próprio ambiente. Imagina que estás em tua casa. Entras no teu quarto e os sensores fazem com que as luzes se acendam automaticamente. Mas tu desligas as luzes principais e ligas um candeeiro. Se isso se repetir por volta da mesma hora em vários dias, então o ambiente inteligente, neste caso o teu quarto, deverá ser capaz de apreender o teu comportamento habitual e no futuro acender o candeeiro em vez das luzes principais. As casas inteligentes são apenas um exemplo de um ambiente inteligente, mas há outros. O sistema de gestão de trânsito de uma cidade, que pode detectar excesso de tráfego numa estrada e aconselhar automaticamente os condutores a usar outro caminho. Ou uma sala de aulas, que pode detectar comandos estudados pelo professor por voz ou por gestos. Para, por exemplo, mudar a projeção que está a ser feita. No passado, imaginámos robôs inteligentes que poderiam atuar em ambientes normais. Hoje em dia, construímos ambientes inteligentes onde atuam seres humanos.